E aí pessoal, o vídeo de hoje falarei sobre a compra de um relógio masculino de quartzo. Conforme o último vídeo, em questão de relógios analógicos, esses geralmente são em formato circular e tem os ponteiros indicando os horários. E recomendo muito que eles sejam de quartzo, por causa da precisão. Então isso seria uma das grandes vantagens comparado aos relógios mecânicos. O único porém é que eles são alimentados por baterias, que terá que substituir entre no período de 2 a 5 anos. Bateria essa que geralmente custa de 5 a 15 reais. Bom, agora nós estamos aqui no site do AliExpress. E eu vou definir alguns critérios de escolha, tá? Então vamos aqui no Jóias Relógios Masculinos. E já vou aqui na opção Relógio de Quartzo. Vamos aqui, primeiro Relógios Masculinos. E conforme o vídeo, nós vamos focar em Relógios de Quartzo. Então vamos aqui, Relógios de Quartzo. E aqui vai aparecer inúmeras opções. Então, conforme o último vídeo, eu acredito que não vale a pena você pagar tanto assim por um relógio chinês, né? Então eu vou colocar mais ou menos assim um valor máximo de 60 reais. Acredito que dá para encontrar bons produtos abaixo desse valor. Então eu vou colocar um preço máximo de 60 reais. E outra coisa, esses relógios assim também, eu recomendo que sejam prova d'água, tá? Então, quais vão ser alguns critérios assim de escolha? O relógio ele tem que ser de Quartzo. Dois, ele tem que ser prova d'água, no mínimo 30 metros, ou 3 atmosfera, ou 3 bar. Três, tem que ter uma pulseira de metal, pois eu não recomendo couro ou tecido. Pode ser emborrachado, mas nesses casos, recomendo mais para aqueles relógios digitais ou esportivos. Quatro, é uma preferência mínima, né? Mas, a minha, é que ele tem que ter esses números aqui no próprio relógio, porque, mas para ter, eu quero ter uma facilidade de ver as horas com maior rapidez e facilidade, sem ter que perder alguns segundos e ficar contando o tempo, né? E os minutos. Então, é uma preferência minha, né? Não sei qual a opinião de vocês. Coloquem nos comentários. Cinco é ser mais simples possível, porque quanto mais funções implementadas assim no próprio relógio, são mais itens para dar pau, né? Para quebrar. Então, eu acredito que quanto mais simples possível, menos defeito ele vai dar no seu produto. Então, é uma dica minha, né? Que... Uma opinião, né? Então, o que vocês acham é referente a isso. Seis, é ter um vidro mineral, né? A parte aqui, o vidro, que seja um vidro mineral, anti-choque e contra-risco. E sete, é que tenha, assim, fácil ajuste, assim, no pulso. Vamos supor, seu pulso, assim, é bem fino, então você tem que ficar tirando esses... Como é que fala? Você tem que remover essas partes para tentar ajustar dentro do seu pulso. Então, eu acredito que quanto mais simples, seja melhor, tá? Então, conforme eu comentei com vocês, 1. A gente definiu relógio de 4. 2. A gente colocou o valor máximo de 60 reais. Deixa eu ver. Tem que ser prova d'água. Então, vamos aqui nas características. Tem que ser mais... Cadê? Ver mais. Eita, não tem. Então, vamos colocar material da faixa. É aço inoxidável. Ó, e característica, eu vou colocar prova d'água. Cadê? Ver mais. Prova d'água. Então, ele já está filtrando muito bem os modelos. E o que mais que eu tinha comentado? Sobre o vidro. Eu não sei se tem a proteção do vidro, mas vamos dar uma olhada. Aquele com borracha de titânio. Bom, não tem. Então, com isso a gente já consegue ter uma boa variedade de produtos. De 43 reais. Tem uns modelos interessantes. Esse aqui também é interessante. Esse também é... Achei legal. Tem uns modelos mais simples de 35. Então, você tem uma gama assim bem... Bem grande de modelos bem... Interessantes. De todas as cores. E esses modelos assim, que tem a... Esses... Esses indicadores assim... Fica ciente que para valor de 60 reais, eles não funcionam. Eles são somente indicadores falsos, tá? Esse aqui também é interessante. Que tem a parte de... Analógico e a parte digital. Então, esses são mostradores duplos. E tem outros relógios assim, que se for abaixo de 20 reais, assim... Eu não recomendo muito. Apesar desse modelo Skimmy, é... É bem... Bem recomendado, né? Mas por 16 reais, realmente, eu não sei se a qualidade é bom desse produto. Então, eu vou colocar lá em cima de 20 a 60 reais. Pressione o meu ouvinte. Eu vou descartar os produtos abaixo de 20 reais. Então, esses são mais ou menos os modelos e vocês escolham a que mais lhe interessar. Então, no meu caso, eu fiz algumas buscas, né? Eu filtrei alguns modelos que atendiam as características que eu comentei de início, né? Mas vamos lá. As marcas mais conhecidas de relógio são essa T-Vise, né? Mas esse T-Vise, os valores são bem caros. Geralmente, eles ficam acima de 75 reais. Então, acredito que para relógios assim, acima de uns 100 reais, talvez valha a pena você comprar no exterior. E um produto bom, não esses relógios chineses. Então, você vai nos Estados Unidos, vai nessas lojas Macy's, Century 21, você consegue comprar relógios bons assim por 20, 30 dólares, tá? Então, esses relógios chineses, acima de 100, eu acredito que também não vale a pena. E referente a essa marca T-Vise, eu vi que eles são mais focados em relógios mecânicos. Então, essa é uma das considerações que eu tenho referente a essa marca T-Vise, tá? Então, esse eu vou fechar. E segundo item, né? Referente a essa marca é a Navy Force. Navy Force também é uma das marcas bem conhecidas de relógios chineses. Mas esse aqui também, eles são todos acima de 70 reais. Então, eu acredito que não tem assim um ótimo custo-benefício. Eles assim são bem estilosos. Possuem ótimo design. Mas só que, eu acredito que somente é estiloso. Mas pra você ver o horário, assim, eu acho bem confuso, bem, sei lá. Não é assim muito fácil de ver os horários. Então, e fora que o custo-benefício não é tão atrativo. Então, pra esse caso, eu também vou descartar a marca Navy Force. E a terceira marca também, mais conhecidas de relógios analógicos, são essa Curren, né? Geralmente, eles tinham os preços beirando entre 40 a 60 reais. Mas eu vi que, ultimamente, eles têm aumentado muito os preços dos relógios. Então, meio que tá saindo um pouco desse custo-benefício. Mas eles possuem também ótimos modelos, né? Essa marca Curren. Então, eu vejo, assim, muitas pessoas comprando relógios dessa marca Curren. E, que nem eu comentei também, é que os relógios, assim, do Curren, eles... Os valores, assim, abaixo de 70 reais, eles também têm esses indicadores. Mas, que nem eu comentei, esses indicadores, eles são falsos, tá? Então, não vale a pena você pegar esses relógios com esses indicadores falsos. Mas tem bons modelos, interessantes. Mas, ultimamente, eles têm aumentado muito. E os relógios estão, meio que, passando dos 65, 60 reais. Mas tem os modelos interessantes aqui. 40, 48, 67 e por aí vai, tá? Agora, vamos lá. Ah, esse é um relógio que também achei bem interessante. Essa marca é no... No... Hiddle? Hiddle. Por 50 reais. É um relógio... Com... Mostrador analógico e digital. Eu achei esse modelo, assim, bem bonito. Ele é parte... A pulseira é emborrachada. Ele tem duas cores. Tem o vermelho e... E o preto. Então, eu achei bem bonito. Bem bonito. E eu acredito que também esses botões aqui nas... Nas laterais... Eu não sei se todos funcionam, ó. Talvez alguns sejam fake. Mas... Mas eu achei bonito. Por 50 reais, eu acredito que um... O valor assim tá bem interessante. Mas você também tem que se atentar a esse... A estimativa de entrega, né? Você pode definir aqui, ó. As opções. Ó. Se você colocar AliExpress... Você pagando 2 reais... Acaba saindo um pouco mais rápido, ó. Aquela hora tava outubro. Mas agora tá 31 de agosto. Então, talvez valha a pena você escolher pelo envio da AliExpress. Então, esse é um relógio assim que... Também vale a pena. Eu achei interessante, mas... Tem outras fotos. Eu não sei se é prova d'água, mas... Vamos lá. Mas... Pra mim, assim... Eu queria um relógio somente analógico. Então... Esse aqui também eu vou acabar descartando. Esse aqui também é um dos relógios assim que também estava dentro, né? Dos meus critérios, mas isso aqui eu achei assim bem simples. Então... Pelo valor até que tem um ótimo custo-benefício. Ele tem indicador de horas. Mas... Ele tá em vez de números comum, ele tá em algarismo romano. Então, isso aqui também eu não gosto de ficar pensando. Então, eu vou descartar essa opção. Então, vamos fechar. Esse é um modelo correm. Esse aqui também tem um indicador de hora, mas só tem esse 12, né? Não tem tipo... Um, dois, três, quatro... Não tem. Então... Tudo bem. É um modelo simples. É um modelo interessante. E tem no máximo assim o calendário. Então, tem menos função possível pra... Pra dar problema. Mas achei bem simples demais. E pra você fazer depois o ajuste, né? Do pulso, eu acredito que vai ser um pouco complicado. Então, esse aqui também eu vou acabar descartando. Mas é um modelo que eu achei interessante. Agora, esse aqui do Bidem, ele também tem somente dois números. O 12 e o 6. Se tivesse mais indicadores, talvez seja interessante. Mas isso aqui... É um relógio assim que, pelo valor, ó. 35, tem... É um ótimo custo-benefício. Eu vi, assim, muitas pessoas do YouTube, eles comprarem esse modelo. Então, ele tem um ótimo custo-benefício. Então, é um modelo que eu estava quase assim pra comprar. Vamos ver lá embaixo. Ele tem a data. Tem aqui os indicadores. Então, o relógio assim é bem bonito. Mas eu acho que a parte de você ajustar o pulso é um pouco complicado. Então, isso também foi um dos fatores de também estar descartando essa possibilidade. Mas o relógio assim é bom. Eu tenho um bom custo-benefício e achei bonito. Mas esse aqui também eu acabei descartando também, tá? Esse aqui também da Curren, eu achei bonito. Esse também... Ele tem todos os números. Por exemplo, 12, 2, 4, 6, 8 e 10, né? Não tem todos, mas pelo menos tem os números. Ele tem as cores aqui com fundo preto, fundo azul. Eu achei bonito esse modelo. Eu estava assim quase tentado a comprar. E o valor também por R$ 49,00. Nossa, tá... É bem interessante. O modelo desse relógio... Vamos ver aqui em detalhes. O modelo dele é... Cadê? Não tem. Bom, esse eu vou ficar devendo. Depois vocês tentem achar. Mas esse modelo assim, ele é prova dável, se eu não me engano. E por que eu não comprei? Eu estava assim quase tentado a comprar, mas só que... Esses botões aqui que vocês estão vendo, aqui em cima e aí embaixo... Ele é assim, é... É falso. Ele não serve pra nada. Então eu falei, nossa, pra que ele vai criar esses aqui e não vai funcionar. Então, isso também foi um dos fatores de não estar comprando esse relógio da Curren. Mas eu achei assim, bem bonito. E outro detalhe também é que... Pra você fazer o ajuste assim do pulso, eu também acredito que é um pouco complicado. Então isso também foi um dos fatores assim que eu não gostei. Mas, pô, o relógio assim é bem bonito, é bem interessante. É prova d'água, 30 metros. Então, vale a pena. E outra coisa aqui, os relógios assim da Curren, eles mostram assim que os dispositivos, né, do relógio de Quatsu, eles são importados do Japão. Agora, se é verdade ou não, mas é uma das informações que garante, assim, talvez um pouco mais de qualidade do produto, tá? Então, esse é um relógio que talvez eu compraria. Eu deixei assim no carrinho de compras pra quem sabe um dia eu poder comprar. Então esse aqui tá salvo, né, no carrinho de compras. Esse é outro relógio, assim, que eu acabei comprando esse modelo, mas depois eu tive, assim, treta com o vendedor e acabei desistindo, assim, e eles reembolsaram o valor. E qual que foi a treta? É que eu tinha comprado a cor, assim, branco com fundo branco. E o cara, tipo, depois que eu fiz a compra, o cara fala que não tinha mais no estoque e que queria mandar somente fundo preto, né? Mas o fundo preto, assim, eu não achei tão interessante. Eu pedi a devolução do valor. Desse modelo, essa cor, assim, azul, eu achei bem bonito, né? Com a pulseira prateada, né? E o fundo azul, nossa, eu achei bem bonito esse relógio. E o mais engraçado é que esses números aqui, eles não são pintados. Eles são, assim, meio que em 3D. Eu vou até ter mostrado pra vocês. Ele tem um relevo. Ó, dá pra ver assim? Cadê? Ó, ele tem um relevo aqui, sabe? Então, eu achei, assim, bem interessante. E ainda mais, ele tem aqui a indicação de data. Então, tem os números bem grandes. Então, tinha todos os requisitos que eu estava esperando no relógio. E o ajuste também do pulso, também era bem simples. É só você levantar aqui uma alavanca e você consegue ajustar facilmente o seu pulso. Então, esse relógio eu gostei bastante. E outro porém, também, é que quando eu tinha comprado, ele estava mais ou menos R$40. E ultimamente, eles aumentaram muito o preço pra R$63. Então, acho que pra R$63 não vale a pena. Caso caia novamente pra uns R$40, talvez assim valha a pena. Então, tem várias outras cores, né? De pulseira preta. Tem de couro, mas de couro, assim, não vale a pena. É melhor vocês focarem que tenha o fundo, a pulseira metálica de aço enópolis. Então, esse é um relógio, assim, que eu achei bem interessante. E que nem eu falei, vem com bateria da Sony e o dispositivo também do relógio de Quatsu. Eu acho que era da Seiko. Cadê? É Made in Japan. E eu acho que era da Seiko. Ó, a marca Seiko. Vocês sabem que Seiko é uma empresa bem reconhecida em relógios de Quatsu. Então, isso acho que foi um dos fatores de ter gostado desse relógio. Mas uma pena é que não deu certo a compra com esse vendedor, tá? Então, isso aqui, quem sabe, caso baixe novamente, eu compre esse relógio, tá? E esse é o modelo que eu acabei comprando e chegou aqui em casa, acho que foi essa semana. Eu vou fazer o unboxing desse relógio, eu gostei bastante. Ele tem várias cores aqui, pulso prateado, com fundo preto, com a pulseira assim, em cor meio grafite. Então, eu achei bem bonito, eu tô bem satisfeito. Ele tem esse indicador de data. E tem os modelos com couro. O couro, também, eu não recomendo o couro pra esses relógios chineses. E eu acabei pegando esse aqui, esse prateado. O ajuste, assim, dele foi muito bom, eu gostei bastante. O preço também, nossa, quando eu tinha comprado, eu comprei mais ou menos por 50 reais. Agora, baixo pra 44. Então, no final de contas, eu acabei me dando mal. Mas, outra coisa aqui, ele mostra aqui nessa foto, que... Cadê? Que é fino, mas aqui é fake. Porque, na verdade, quando ele chegou, tem um calumbo aqui embaixo, que não é tão fino assim. É um pouco, pouco, pouco grosso esse relógio. Então, não pode ficar confiando tanto nesses anúncios. Tá? E aí, você vê assim, se a... Essa empresa, ele tem uma boa avaliação, né? Se for assim, acima de 95%, geralmente é uma boa nota. Você checa as avaliações dos compradores. Vê aqui a realidade. E é basicamente isso. Quando esse... Eu... O próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a escolha de um relógio digital. E depois eu farei o unboxing desse relógio que eu comprei pra vocês. Então, aguardem. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhe. Comente, se possível. E se inscreva no canal. Valeu! E aí, eu vou estar falando sobre a escolha de um relógio digital. E aí, eu vou estar falando sobre a escolha de um relógio digital. E aí, eu vou estar falando sobre a escolha de um relógio digital. E aí, eu vou estar falando sobre a escolha de um relógio digital.